Fala galera, tudo bem? Eu vou mostrar aqui uma maneira de plantio de mudas de alface, mudas de tomate Uma maneira que dá certo aqui, pois nós estamos no litoral norte de São Paulo Então cada região tem um solo diferente, então pra nós aqui é o que funciona Esse é o canteiro da nossa horta Olha só que bonitinha nossas mudas de alface, tomate Iremos precisar de uma ferramenta pequena pra fazer pequenos furos no solo E também pra retirar ela, você vai tirar os blocos com as mudas Então pessoal, vocês vão fazer alguns furos no solo Vocês precisam dar um espaço de um buraquinho pro outro Onde vocês vão estar inserindo as mudinhas de alface Chegou a hora de você retirar os blocos com mudinhas E é importante que venha nessas mudas ainda um pouco de barro que venha enraizado Porque você vai tirar de 4 a 5 mudinhas com a raiz, o barro junto E vai inserir nos pequenos buracos Vai fazendo as mudinhas, vai inserindo Agora é a hora da mágica, é a hora que você irá espalhar alguma serragem Pode ser também resto de grama que você cortou do seu jardim Pode ser aquelas folhas em decomposição que você já tem há um tempão lá juntando E você vai pôr em volta das mudas que você plantou Essa serragem vai conseguir manter o solo bem úmido E isso vai fazer com que sua planta consiga retirar do solo mais energia E não sofra muito com o calor Falo isso porque a gente está em um local com uma temperatura muito alta Então a gente precisa proteger ela Para finalizar, regue bastante Obrigado por assistir! 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 Obrigado.